Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver. Aumenta a oferta de leite A2A2 no mercado. Várias marcas disputam a preferência do consumidor. O Agrocultura vai mostrar como é produzido esse tipo de leite que pode ser consumido por pessoas que apresentam intolerância a uma proteína do leite tipo A comum. O algodão domina o cerrado do centro-oeste brasileiro. Muita pesquisa e uso intensivo da tecnologia levaram o Brasil a uma posição de destaque na produção mundial da fibra. E você vai ver também. Produtores de leite do Paraná fazem protesto em Curitiba contra o preço que recebem das usinas. Eles reclamam que os consumidores pagam caro nos supermercados, mas a remuneração no campo não cobre os custos de produção. Clima ajudou e agricultores festejam a safra de trigo, que vai ser maior este ano no Paraná. Um dos líderes do setor, Estado de Goiás, quer ser o primeiro na produção de tomates no país. O Agrocultura está começando. Uma boa notícia para muitas pessoas que têm intolerância ao leite tipo A comum. Até pouco tempo, o diagnóstico era sempre o mesmo, intolerância à lactose. Mas a causa pode ser apenas alergia a uma proteína do leite comum. E essa reação desaparece com o consumo de um novo tipo de leite, chamado de A2-A2. Além de alívio para os consumidores, a descoberta abriu um novo mercado para os produtores de leite. Hoje no Brasil já existem à venda diversas marcas de leite A2-A2. O Agrocultura foi conhecer a granja pioneira no oferecimento desse leite, para saber como é produzido. Veja na reportagem de Felipe Neves. É da cidade de Descalvado, a 250 quilômetros da capital paulista, que sai um dos tipos de leite mais selecionados do país. A Fazenda Santa Rita, que existe há 75 anos, é pioneira no país na produção do leite A2, uma alternativa ao leite comum, conhecido como A1. Nossa equipe foi até lá conhecer a história, as características e o processo de produção desse alimento. O leite A2 é uma descoberta recente do mercado. Ele começou a ser desenvolvido quando consumidores apresentaram resistência ao leite A1. Isso acontece porque uma pequena parte da população tem dificuldade em digerir uma proteína específica do A1, a caseína. Como esse alimento é diferente no leite A2, o problema não ocorre. A Camila, por exemplo, que trabalha na fazenda, sofria para alimentar o Isaac. O bebê tinha cólicas e até sangramento nas fezes ao tomar o A1. O leite A2, ele ficava satisfeito, não chorava, porque não sentia fome. E deu super certo para ele, toma até hoje. Na Nova Zelândia, esse leite foi lançado em 2003, depois na Austrália, depois nos Estados Unidos em 2011. E fez muito sucesso, porque muita gente pensa que tem intolerância à lactose. E na realidade, o que eles têm não é intolerância à lactose, e sim a digestão incompleta da caseína, que é a proteína do leite. A lactose é o açúcar do leite. Há vacas que produzem leite A1, outras que produzem o A2, e ainda parte do rebanho que apresenta uma mistura dos dois tipos. Para descobrir essas características e separar os animais, os produtores contam com centros de pesquisa de todo o país. Nova Odessa, na região de Campinas, em São Paulo, abriga um deles. É nesse laboratório aqui que as amostras de pelo e de sangue de vaca são analisadas. Em um dia, os pesquisadores conseguem avaliar a presença de genes do leite A1 ou A2 em pelo menos 50 animais. O trabalho, coordenado pelo professor Rodrigo Giliotti, registra até 90% de eficácia na detecção. Primeiramente, é feita a extração do DNA e, em seguida, a análise desse DNA. Normalmente, são colhidas amostras de sangue ou pelo. Porque, no caso do pelo, a gente usa o bulbo capilar, o bulbo do pelo. Geralmente, o bulbo é colhido da cauda do animal e a gente extrai o DNA. Aqui também é feita uma pesquisa pioneira contra misturas. Amostras de leite são analisadas através de um software para verificar se, de fato, o produto vendido é do tipo A2. Porque, às vezes, o produtor pode carregar o caminhão com A2, mas pode ter um resíduo de leite A1 lá. E, como a técnica possui uma alta sensibilidade, até de 2%, a gente consegue detectar um limite de 2% de contaminação. Outra exigência para quem produz esse tipo de leite é de que toda a cadeia seja feita em uma só propriedade, da reprodução das vacas ao engarrafamento. Só depois de cumpridas essas exigências, o leite recebe um selo de certificação que identifica na embalagem o tipo A2-A2. Na Fazenda Santa Rita, são 5 mil cabeças de gado do tipo holandês. O laticínio de Descalvado foi o primeiro a conseguir a certificação para produzir o A2 no Brasil. Aqui, o proprietário vem realizando seleção genética para garantir a exclusividade do leite. O processo de transformação do rebanho em A2-A2 é muito rápido. Ele acontece num período de 3 a 4 anos. Nós já estamos aqui com 100% do gado jovem, que vai ser a reposição dessas vacas no futuro. O 100% do gado jovem já é a 2 a 2. Além disso, nos galpões, o tratamento é especial. Ventilação constante, spray de água e alimentação selecionada para melhorar a performance das vacas. Cada ordenha retira leite de 60 animais de uma vez. Por dia, eles chegam, em média, a render 50 litros cada um. Já a produção total diária de leite aqui chega aos 65 mil litros. Metade é vendida para outras indústrias. O restante vai para a área de produção de laticínios da fazenda. Assim que chega à central, o leite passa pelo processo de pasteurização. Em 18 segundos, a temperatura é reduzida de 75 para 2 graus. Isso ajuda a matar micro-organismos, prolonga a vida útil do leite e impede que as propriedades principais sejam perdidas. É nessa área aqui onde o leite ordenhado na fazenda e pasteurizado passa pelo processo de envase. Além dos produtos derivados, como iogurte, doce de leite e queijo, saem daqui todos os dias cerca de 25 mil litros de leite engarrafados. Um laboratório anexo também realiza diversas análises para testar se os produtos estão dentro dos padrões de segurança. Só depois é que começa a distribuição. Hoje estamos em 160 cidades do país, na maioria das capitais e em todas as cidades grandes do estado de São Paulo. Mas nós estamos também em Manaus, Salvador, Goiânia, Brasília, Florianópolis, no Paraná. O A2 chega às gôndolas com valor mais elevado do que os leites comuns, do tipo longa vida. Mas quem opta pelo produto diz que a qualidade vale o preço. Além dele ser bem conservado, que não azeda tão rápido, o sabor dele é muito bom. É um sabor mais tipo fazenda. Por recomendação da nutricionista, porque eu estava com uma série de desafios alimentares, e ela pediu para substituir o leite A1 pelo A2 por causa da caseína, né? Ou pela diferença de proteína que tem entre eles. A gente tem conhecimento de como ele é retirado da produção, mais higiênica. A qualidade dele, o sabor dele, eu acho que ele é um pouco mais puro. Eu tenho intolerância à lactose e ele é muito melhor para o meu estômago. Ele é muito mais fácil de digerir, ele tem uma qualidade melhor e ele não me atrapalha tanto quanto o leite normal. A expectativa do produtor é de que, dentro de alguns anos, esse tipo específico de leite passe a dominar o mercado de leite A. É um jogo de ganha-ganha. Você não tem nenhum senão, não tem nenhum problema com isso. Então, eu acredito que num futuro próximo, daqui 20 ou 30 anos, provavelmente todo leite será A2. Você vai ver a seguir no Agrocultura. Produtores de leite fazem protesto no Paraná. Eles reclamam que, enquanto o consumidor paga caro, recebem pouco pelo leite entregue nas usinas. Nós voltamos já. Abertura Confira agora as principais notícias do campo. Protestos de produtores de leite em Curitiba. Eles reclamam que o consumidor paga caro, mas recebem pouco pelo produto enviado às usinas. Produtores de leite de vários municípios do estado estão em Curitiba para manifestar contra o valor repassado a eles. A principal cobrança é pelo fato de que não está sendo possível cobrir os custos de produção. Nosso custo hoje deve estar chegando em R$ 3,25. Recebemos regionalmente R$ 3. Não paga os custos. Por isso, todos os produtores aí, 20% dos produtores no ano passado parou a atividade, porque não consegue chegar ao fim. Mesmo com o possível aumento do valor pago aos produtores, segundo o vice-presidente do Conceleite, o preço repassado ao consumidor não deve subir mais. E a expectativa é passar por um período de estabilidade. O consumidor já recebeu o impacto que tinha que receber. O varejo aumentou às vezes até demais. E a tendência é que nós esperamos que no varejo as coisas se estabilizem. E a partir de agora, então, haja uma estabilização. Uma tendência com a entrada de safra, com a entrada de mais produção, até de uma pequena baixa. Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento foram a campo em oito estados para aferir o andamento da safra de grãos 2021-2022, como a produção de feijão, milho e soja. As informações serão divulgadas no próximo dia 11, no 11º levantamento de safra da Conab. Nesta etapa, as lavouras visitadas foram as de Rondônia, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Além das visitas presenciais, a Conab realizou também monitoramento remoto, como foi para outros 15 estados, incluindo o Amazonas, Acre, Pará, Roraima e Tocantins, aqui na região norte, além do Distrito Federal. O boletim vai trazer números sobre as áreas plantadas e a produtividade das culturas. De acordo com o último levantamento, divulgado no início de julho, o Brasil pode ultrapassar a produção de 272 milhões de toneladas de grãos. Números positivos também já estão sendo estimados para o ano que vem. Aqui em Manaus, cerca de 250 mulheres dos nove polos da agricultura familiar da capital e região metropolitana se reuniram para a primeira edição do Divas do Agro. O evento, realizado pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, tem como intuito fomentar discussões sobre a atuação feminina no desenvolvimento do agronegócio, desafios e conquistas. O Divas do Agro reuniu agricultoras familiares, artesãs, pescadoras e ainda mulheres cujas ações são voltadas para o empreendedorismo rural. A programação também contou com a exposição e comercialização de produtos como artesanato, doces, biojóias, biocosmédicos, plantas ornamentais e outras produções. Aqui no Paraná, a safra de trigo deve chegar a quase 4 milhões de toneladas, 20% a mais do que no ano passado. Aqui em Cascavel, na região oeste do estado, os agricultores estão otimistas porque até agora o tempo tem ajudado. Não fez o frio rigoroso como no inverno do ano passado e nem tivemos a formação de geada que pudesse comprometer a safra. No geral, as lavouras estão em boas condições e se desenvolvendo bem. Se daqui pra frente as condições climáticas ajudarem, dentro de 20 ou 30 dias, deve começar a colheita. Veja agora outras notícias do campo. Goiás já é um dos líderes na produção de tomates, mas o estado quer se tornar o primeiro no setor? Qualquer salada fica mais bonita e saborosa quando contém tomate. Ele também é estrela dos molhos e um dos principais itens do prato dos brasileiros. E você sabia que a maior parte da produção de tomates do país está concentrada aqui mesmo, em Goiás? O estado foi o segundo maior produtor de tomate em 2021, com mais de 1 milhão de toneladas. E a expectativa é de que os números desse ano sejam ainda melhores. A expectativa do IBGE é que Goiás volte a ser o primeiro colocado entre os produtores de tomate do país. Em valor bruto de produção, Goiás ocupa a primeira posição nacional, com mais de 3 bilhões de reais. O estado também se destaca na exportação do produto. Aproximadamente 2.500 toneladas foram exportadas. E os principais importadores são os países dos Estados Unidos, Venezuela, Paraguai e as Ilhas Maurício. O tomate é o principal dos cinco produtos mais comercializados na Seasa de Goiás. E em 2021 não foi diferente. Ele representou mais de 11% do total de produtos comercializados na central de abastecimento goiana. No campo ou na cidade, o fruto movimenta a economia. O tomate produz no estado o valor bruto acima de 330 milhões de reais. Ou seja, uma participação bastante expressiva frente a toda geração de renda no campo. A engenheira agrônoma explica as características do cultivo e o porquê do estado se destacar na produção. Primeiramente, nosso clima totalmente favorável. Temos sol abundante e chuva nos períodos lá para outubro, novembro. Então, o produtor tem uma janela de produção muito grande para o tomate. Aqui nesse sítio, em Bela Vista de Goiás, eles produzem tomate e cereja em estufa desde 2018. São mais de 16 mil pés que produzem 144 toneladas por ano. O diferencial dessa forma de cultivo é mais qualidade e segurança do alimento, desde a produção até o consumo. Na estufa, a planta está menos sujeita às intempéries climáticas e também a outras pragas. Fungos, bactérias e insetos. São esses três principais problemas que a gente tem em uma produção. Então, por que da estufa? A estufa nossa, se você for observar, ela é fechada com tela antiofídica na lateral e com plástico em cima. Então, assim, a gente consegue fazer um microclima e ter uma produção muito boa contra inseto. Os frutos produzidos na fazenda vão direto para a Seasa e, de lá, seguem para clientes de diversos locais do país. A preocupação do produtor é manter a qualidade, seja para agradar os olhos ou o paladar. A seguir, você vai ver Algodão Domino Cerrado no centro-oeste do país. Muita pesquisa e tecnologia colocam o Brasil entre os líderes mundiais na produção da fibra. Nós voltamos já. Se tem uma cultura em que o Brasil detém know-how, é o algodão. Nos últimos anos, o Brasil se mantém entre os cinco maiores produtores mundiais. E você sabe qual é o estado que mais produz algodão no Brasil? O repórter Bruno Faustino conta pra gente. O algodão e o cerrado brasileiro. Uma combinação, digamos, perfeita. O algodão se adaptou muito bem à região do cerrado brasileiro, porque essa região é plana, uma região que possui áreas extensas, áreas planas, onde se pode utilizar mecanização do plantio até a colheita. E também porque o clima é muito favorável. Durante o ciclo da cultura, a gente tem períodos extensos de sol, períodos longos de insolação, que o algodão exige muito sol, muita luminosidade para o seu crescimento e seu desenvolvimento. E também há chuva suficiente para que o algodão possa se desenvolver plenamente. O Brasil é hoje uma referência no cultivo do algodão. E o país está entre os cinco maiores produtores mundiais. E Mato Grosso é o estado que mais cultiva algodão no Brasil. O Mato Grosso se tornou o maior produtor brasileiro de algodão exatamente porque foi o estado que deu arrancada a essa nova era, esse novo momento que a cultura do algodão experimenta no Brasil. O algodão, no passado, era cultivado nas regiões tradicionais do semiárido e sul e sudeste, obviamente em áreas de pequenos e médios produtores, com baixo aporte tecnológico. E o Mato Grosso encontrou no algodão uma alternativa para a rotação e sucessão de gorduras com soja e milho, já que o Mato Grosso sempre foi grande produtor de soja e milho. Então o algodão se encaixou perfeitamente com uma cultura rentável que podia se adaptar plenamente a esse sistema de rotação e de sucessão. E, logicamente, o Mato Grosso é um estado grande, é um estado que tem áreas extensas e é um estado também de grande extensão territorial. Esta é Campo Verde, cidade do interior de Mato Grosso, referência no cultivo de algodão. Aqui está a maior área plantada do país. Pertence a um dos maiores conglomerados agropecuários do mundo, o Grupo Bom Futuro. 180 mil hectares de algodão aí é maior que tem hoje no Brasil, com certeza. Por safra, são produzidas aqui 300 mil toneladas de pluma de algodão. Isso só é possível graças a muita tecnologia. O algodão era uma cultura que você plantava ele como safra, né? Então você só plantava ele, você não conseguia plantar outra cultura. Então, e como não tinha na época, não era liberado o plantio direto, ainda tinha que fazer o preparo do solo, ele era muito trabalhoso. E esse preparo, geralmente, você fazia com um período chuvoso. Então, você não conseguia ter rendimento no preparo e o custo elevado. Mas hoje, depois que saiu o plantio direto no algodão aí, surgiu o plantio direto e conseguiu, com a tecnologia, com novas variedades, encaixar ele na segunda safra, que hoje é a principal safra praticamente, em rentabilidade. Depois disso, o algodão só veio a crescer no estado aí e acho que vai crescer mais ainda. O que a tecnologia agregou ao cultivo do algodão hoje? Agregou muito, porque hoje nós temos a precocidade, né? Tem a precocidade, tem a resistência a doenças, resistência ao nematóide, resistência às lagartas. Então, isso agregou muito, sabe? Então, hoje, cada vez menos, nós estamos usando menos agrotóxicos nas lavouras para produzir algodão. Do campo ao fardo, o algodão percorre um longo caminho. Para começar, para você fazer a semente, tem que pegar o caroço do algodão, deslintar ele, tirar o linter que fica perto, né? O caroço, depois do beneficiado, você tira a pluma, fica o caroço. Você tira o linter, ele passa por um processo de dormência, né? E aí você faz a semente dele. E com a semente dele, você planta, ele planta, floresce, o ciclo dele hoje é em torno de 160 a 180 dias. Aí você colhe, aí passa novamente pelo benefício, você retira a pluma, deixa o caroço para trás, retira a pluma e a pluma é a pluma que é feito o fio. O da pluma é feito o fio para fazer as roupas, hoje, para o mundo todo. O grande diferencial do Brasil, que tornou o país um dos líderes na produção mundial de algodão, é o cultivo sustentável. Não é possível pensar numa grande produção agrícola sem pensar no meio ambiente, né? Sem pensar no social. Toda produção de algodão é ambientalmente correta e certificada. Sanchelada por uma certificação ABR-BCI, Better Code Iniciativa, é uma certificação internacional e muito exigente nesses critérios ambientais, social, né? De cuidado com as pessoas, cuidado, boas práticas agrícolas, né? Então, quando nós pensamos numa produção, ela é totalmente consorciada com a sustentabilidade em função de tudo isso daí, né? Além de ser um cuidado do produtor, uma exigência de mercado também. A cultura do algodão tem impulsionado investimentos na região de Campo Verde. A grande produção de algodão em Campo Verde hoje, ele se faz com um rol de produtores atrás de uma cooperativa. Isso é muito importante. Nós temos case de sucesso, quando se fala em cooperativa aqui em Campo Verde, muito interessante, né? Nós temos hoje cinco fiações em Campo Verde, cinco fiações, o que produz duas mil toneladas de fio, né? Com essa nova planta Fabril e com um aumento de uma outra, nós iremos para próximo de cinco mil toneladas de fios por mês. Claro que tudo isso aí com bastante união, como você disse, né? Atrás disso tem uma cooperativa que funciona muito bem, o que nos permite comprar bem e vender bem. Talvez isso aí também tenha ajudado muito nós aqui, enquanto produtor de algodão, ter tanto benefício e avanços quando se fala da cultura do algodão, né? A gente teve um trabalho muito grande para poder promover o algodão nosso lá fora do país, porque nós produzimos um volume maior do que é consumido aqui dentro do nosso país, do algodão, né? Então, para a gente poder levar lá para fora, a gente teve que promover. Para isso, a gente passou por um longo período. Isso aí foi o trabalho de diversas pessoas conseguindo promover o algodão lá na Ásia ou outros países, para que confiasse tanto na qualidade do nosso produto e que nós somos fornecedores responsáveis. Nós entregamos, nós cumprimos nossos contratos. Isso é uma característica nossa aí que tem um grande valor para os nossos clientes. Então, vamos aproveitar sim e industrializar parte disso aí. Ao invés de a gente estar exportando a fibra, a gente puder exportar fios também, é viável isso daí. Então, vamos estar trabalhando para que a gente esteja cada vez mais agregando valor na nossa produção. A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão estima que o país deve colher este ano 2 milhões e 500 mil toneladas de pluma. A safra poderia ser maior, mas faltou chuva no final do ciclo do cultivo, no Mato Grosso e na Bahia, as principais regiões produtoras. Mesmo assim, há otimismo. A safra deste ano, nós vamos ter uma queda, né? Eu acredito que com o Mato Grosso inteiro aí faltou chuva, né? Nós tivemos uma falta de chuva no final aí. No mês de abril, praticamente choveu muito pouco. Então, nós vamos ter uma quebra de uns 25% a 30% desse ano na produção de algodão geral aí do estado. Nós estamos esperando manter a área, né? Manter a área e vamos continuar do jeito que nós fizemos esse ano, né? Com a programação do soja aí, plantar algodão, tentar antecipar um pouquinho o plantio do algodão. Às vezes, entrar com soja super precoce, né? Para adiantar um pouco e trazer essa janela do algodão aí uns 10 dias antes aí do plantio aí para ver se nós escapamos esses verani que está dando nos últimos dois anos aí. O mundo inteiro procura um produto com responsabilidade e sustentabilidade. E nós temos ele aqui. Economizamos a água, nós somos responsáveis com o nosso meio ambiente e nós somos responsáveis com os nossos trabalhadores. Isso faz com que a gente tenha um produto excepcional lá fora. As grandes marcas procuram um algodão desse e a gente tem que cada vez mais promover e mostrar lá que nós temos esse produto aqui dentro da nossa casa. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e eu espero vocês no próximo domingo. Até lá e uma ótima semana! Legenda Adriana Zanotto